Safada, endereço é antigo Eita, marreta, ela me chamou Como de costume, nunca me assumi Mas quando a saudade bateu Endereço você já sabe Pode ficar à vontade na fase Mal tá tempo a espada Eita, menina, se prepara Primeiro toma, quer que depois Vem que na sua cara Vira uma treinada Ainda se vai na vara Vem que te enlouquece E tu fode alucinada Alucinada, eita, menina, se prepara Dona de bala na uma brisa A safada não para, você tem que ver Visão, meus amigos Já vem pra pro YouTube Agora, amigo Só o Claudio dei Lourenço Vem, tem Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Vou tacar com força no cheiro é quando é sabor Só vou tacar com força no cheiro é quando é sabor Só vou tacar com força no cheiro é quando é sabor Só vou tacar com força Só vou tacar com força no cheiro é quando é sabor Só vou tacar com força no cheiro é quando é sabor Tá entregar no que é sabor Pegar no cheiro é toda E dá perdido na família pra brotar Ela senta na pique de marginal Já que deixa os clipes ando mal Como eu já disse, a bunda dela é foda Ela faz de um jeito fenomenal Mas com ela não dá pra se relacionar Faz a coreografia, dança e rebola Vão baila em menina Fica à vontade, chapa, tido e quiso É tiktok, se não gosta, manique Sempre tem falta de história Ela é de cutie, eu de maricóia Primeiro ela é de eco-watch Eu de mizuna, ela é de night shock Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, bate na igua por o depósito Oh, a fete na vibra e zona Pode, vou dar minha bala logo Black peitada, lust Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, bate na igua por o depósito Oh, a fete na vibra e zona Pode, vou dar uma fete na vibra e zona A minha bala logo Black peitada, lust A minha cara é fechada Já vi de todas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz E pode, vou dar uma fete na vibra e zona Já vi bravo no YouTube, agora mito Só o Claudinei Lourenço, tá entendendo? Agora mito se me abraço e não é Eu gosto muito dela, deixa a maniquim Ébola Lentim, ébola Lentim, ébola Lentim Passa como da primeira vez Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-raba em mim Taca-ta-tabaca em mim Ébola Lentim, ébola Lentim, ébola Lentim Passa como da primeira vez Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta pra mim me conheço pesado é fácil é que eu gosto da sentada dela mas não coa pra junotor essa vai pra bandida que gosta de bala que quando anda bate ela quer fuder nem tira a calcinha só queda de lado e até homenagem ela quer pás e diz ela que só dá pra mim me conheço pesado é fácil é que eu gosto da sentada dela mas não coa pra junotor é que eu ta indo em amada noites e noitadas é muito difícil de me controlar se irrita toda vez que saio sei que sou errado ser solteiro é bom mas tô apaixonado e o problema disso tudo é que eu não sei o que fazer quando as outras se tiram na intenção de me ter não faz assim quer me ter, não faz assim quer me ter, não faz assim quer me ter, não faz assim quer me ter você brinca com o meu coração só que hoje me cansei eu já me cansei mas sofrer pra mim não é opção eu já te supriei eu te supriei ainda não sei o que eu acho que eu tô mal e te supriei eu tô na pior ver se se toca e cai na real eu te supriei não tô bom lembra daquelas amiga best que eu fui demais, que eu fui demais com tu muitas que eu falei que eu fui demais porque é tu fiz que eu fui demais com teilhaz que eu fui demais que eu fui demais que você quem tem como anteil é que eu sou errado vi tipo as wereia et rola 75 de marco de baile da neve que eu fui demais que eu fui demais que eu fui demais que eu fui demais que eu tô ocupado de tal ASSO Sua imaginação Toca e coloca as colega Tem balado e se tem erro É daí que a parte tira Sua diversão Fala com a mamãe e vai dormir na minha rinda Que faz tudo que os criança Tá vendo o olhar que ela é bandida Sobre o que minha tropa pode ensinar Rebola gostoso no pai Me desexpressa ainda Daquela risada de puta perversa Vou jogar lindo de paz Que rabia é essa Se tu vem me dar um chá Me solta com prazo Só o Claudio e o Lourenço Tá vendo o que minha tropa pode ensinar Daquela risada de puta perversa Vou jogar lindo pro pai Que rabia é essa Se tu vem me dar um chá Me solta com prazo Que sucia Mas menina Ali tem aqui tudo Meu cabisque lupa É que no belo dia eu acho que ele tudo Aquela falta de olhar Isso tudo só pra confirmar Que ela sabe nunca me salvar Isso tudo só pra mim Isso tudo só pra mim Isso na minha cara hoje Vem me dar um chá E agora vai ver o que eu tô Eu já vou avisar Eu não quero me relacionar É só...